Música Bancada Fretilin, Rússio Governo, atuva a explicação que leiam com o estabelecimento Banco Veterano. Deputada Bancada Fretilin, Lirússio, intervenção e debate especialidade e a Parlamento Nacional, o subministro do assunto combatente e libertação nacional, atuva a explicação que a política estabelece Banco Veterano. Tamba dão, não é o São Veterano, não é o Banco Comercial Baracona? Nós estamos falando que os veteranos, nós estamos falando que o Banco dos Veteranos, não é o Banco Comercial, não é o Banco Comercial, não é o Banco Comercial, agora, o mean é o Banco Comercial, não é o Banco Comercial, não é o Banco Comercial. Precisamos de procedimentos para o Banco Central, e pelo menos o Parlamento Nacional tem que transcendeter um intenso processo com o vem". Ligado ao assunto, o Ministro do Assunto Combatente de Libertação Nacional afirma o governo se ralou estudo CLEAN, o banco veterano. Agora, as perguntas, o senhor deputado, o senhor deputado, o senhor deputado, o senhor deputado Oscar Lima, não é a preocupação? Não é, o senhor deputado, o senhor deputado, o senhor deputado, recursos humanos, mas, em princípio, o gabinete, o senhor deputado, o senhor deputado, que o senhor deputado, 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 e equipa cobertura ZMN.